E aí pessoal, eu tô fazendo um pedal aqui na estrada do Bungi Mirim aqui ó, aí pessoal, ganhando saúde como sempre, determinação pessoal, e aí vamos e vamos pessoal, entendeu? E aí pessoal, vamos lá, uma aquecida aqui, vamos, vamos E aí pessoal, aqui a fazenda Bungi Mirim O que é que vem usando a mulher aí? Vamos lá. Vamos lá.